Nós sabemos que estão na época das eleições, eu só estava meio irado no plenário diante de algumas situações que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Dizia aí ao povo de uma maneira geral que de repente pode estar sendo enganado pelas pessoas que de repente estão usando um determinado instrumento achando que está sendo legal e de repente não está sendo legal até mesmo iludindo o eleitor. O que está acontecendo em nosso município Cantarelli é o seguinte, nós vereadores sofremos para termos as coisas e pessoas hoje em busca do poder a qualquer preço trazem firmas para instalar a luminária. Isso é roubo, é furto e eu não vou admitir, o município não está entrega barata nem estará entrega barata até o dia 31 de dezembro. Então eu vou lutar com todas as coisas, doa quem doer. Isso quer dizer que o senhor já tomou as providências ou vai tomar as providências junto à autoridade policial para que se faça presente diante dessa situação que está afrontando a lei. Será amanhã retirada todas as luminárias, entregue à delegacia e feito uma ocorrência da Prefeitura de Maricá porque as pessoas não podem instalar a luminária em nosso município com senhos devidos padrões. Vereador Paulo Maurício, deixe uma mensagem aqui à nossa TVC, ao povo de uma maneira geral, é o senhor que está indo agora amanhã para Brasília e com certeza vai voltar de lá com uma notícia boa aqui para o nosso município. Eu tenho certeza que a TV Câmara virá e a radioativa também, para que nós possamos transmitir para esse povo de fato o que acontece no nosso município. A TV Câmara de Brasília é para a implantação da TV Câmara aqui de Maricá, a assinatura do presidente do Legislativo, o vereador Paulo Maurício, e que está encaminhando-se para Brasília amanhã para finalizar a implantação da nossa TV Câmara, esse importante instrumento que vai fazer um trabalho aqui no nosso município, elevando a todos o que estiver acontecendo aqui nessa Casa de Leis. TVC, a TV mais perto de você.